Música Os primeiros acampamentos que aconteceram em Erechim lá foi lá pelos idos de 60 e poucos conversando com alguns aí mais veteranos aonde que sempre os primeiros acampamentos aconteceram na Praça da Bandeira sempre ali na Praça da Bandeira, os primeiros então houve uma série de acampamentos ali até porque por problemas do local ali, a movimentação lá pelas tantas tivemos que houve um encerramento dos acampamentos ali aí os acampamentos voltaram a ser no CTG Galpão Campeiro que era a entidade da época, a única entidade que tinha na época lá nos primeiros momentos lá lá pelos anos 78, 79 quando eu retornei a Erechim o acampamento é organizado até assim por um... porque a brigada e a coordenadoria regional na época eram os organizadores do acampamento e depois é que veio a prefeitura para participar mas nessa época então era abrigada a secretaria estadual através da sua coordenadoria regional e o movimento tradicionista gaúcho então se fazia esses acampamentos era um galpão que se construía ali na Praça da Bandeira vinha um grupo lá até de policiais militares faziam os carreteiros ali o pessoal se reunia, a gente servia um prato tinha um palco montado ali onde que o pessoal dançava depois disso, novamente voltou a ser feito esse encontro que seria quase uma ronda voltaram para as entidades no caso, na época, voltou para o Galpão Campeiro aí por uns quantos anos essa ronda permaneceu dentro das entidades as entidades que desenvolviam aí com a criação do Espora de Prata depois do Sentinela então mais ou menos seguiu esse padrão foi começado com o coordenador da época através de um acordo com a prefeitura municipal o prefeito da época para fazer na Praça da Altro Filho aí se fizeram, acho que uns 3, 4 acampamentos não acampamento, essas rondas onde que era o local do encontro para desenvolver uma série de atividades danças e outros momentos ali na Praça da Altro Filho a partir dali então, em 2006 que eu inclusive passei a fazer parte da diretoria da 19ª o coordenador à época que assumiu foi o Zumir Sotoriva o acampamento então nós passamos esse encontro abertura e o encontro durante a semana passou a ser ali junto na Pedro Pinto de Sousa junto à sede da 19ª três anos foram feitos ali a gente colocava um caminhão um palco ali que o pessoal dançava em cima foi bem assim para mim que estava começando com esse envolvimento novamente foi fantástico sabe estar ali com os departamentos com os CTGs vários CTGs vinham ali e dançavam nós tínhamos alguns cantores que vinham ali e faziam shows então era legal sabe bem legal acampamento mesmo com galpões com toda essa estrutura o primeiro ano que aconteceu foi em 2009 no seminário Nossa Senhora de Fátima e foi maravilhoso cada ano assim começamos lá com os 30 e poucos galpões no ano seguinte 40 e fomos aumentando então foram cinco anos de acampamento no seminário onde que foram trazidos desde o primeiro artistas, cantores assim foi feito ali todo foi criado o Enartinho eu lembro a época então foi algo que mobilizou bastante também a vaca parada então foram várias atividades ali que foram maravilhosas aqueles momentos ali então seguiu-se ali a cada ano o melhor sabe mais lindo mais bonito os shows o palco ali a gente integrou muito bem com o seminário horário das missas tudo funcionou maravilha sabe por uns cinco anos aí a partir já no quinto ano houve um pedido por parte da administração do seminário para que nós buscássemos outro local em 2015 nós a CIE a Associação Comercial abriu espaço para nós lá junto com o que é realizado a Freenap e nós passamos então a transferirmos esse acampamento para lá evidente que quando se transfere sempre se perde às vezes alguns interesses e foi mais ou menos o que aconteceu então nós lá já estávamos lá com mais de 40 galpões próximo dos 50 daí nós diminuímos viemos para 30 e pouco voltamos a uma base novamente porque alguns encontraram dificuldade montar os galpões lá em cima todas dificuldades normais mas fizemos uma boa parceria com a CIE mobilizamos lá algumas empresas que nos apoiaram então o primeiro acampamento lá de 2015 lá eu para mim foi igual mesmo com pequena redução de galpões mas foi excelente assim a gente ficou muito feliz em ter estar participando da organização também já no acampamento de 2016 foi o acampamento do ano passado então a gente em razão do sistema ter reduzido os recursos em razão de projetos tanto do Ministério da Cultura como da Lei de Incentivo à Cultura a nível de Estado então foram reduzidos os valores naquele ano então também se reduziu a capacidade do acampamento então o acampamento acabou sofrendo uma pequena queda então a gente até negociou bastante para ver se fazia se não fazia então houve a administração que estava muito junto à 19ª naquele momento então foi uma dificuldade para a gente até negociar com os órgãos de apoio para que a coisa acontecesse da melhor forma em razão dessas dificuldades o que acontece como o acampamento estava muito preso à 19ª a coordenação da 19ª achou por bem não realizar até manifestou isso através da coordenadoria que não realizaria o acampamento próximo ao acampamento e que na verdade ficou essa condição até nós abrimos assim dentro no encerramento do acampamento se alguma outra entidade empresa tivesse interesse porque na verdade o acampamento farroupilha para a gente compreender assim existe os festejos farroupilhas festejos farroupilhas e existe dentro dos festejos uma semana farroupilha então o festejo começa desde o acendimento da chama crioula lá no local da origem da chama e ele vem criando 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 eventos até nós chegarmos na semana farroupilha e dentro da semana farroupilha que sempre aconteceu desde a sua criação desde a sua criação através de um decreto que a organização era da da brigada da secretaria da cultura do estado e no interior então as coordenadorias hoje coordenadorias e o movimento traicionista gaúcho ou entidades que representassem lá depois é que foi trazida nova lei alterando aquela trouxe a prefeitura também por razão do apoio então quando nós criamos o acampamento farroupilha não era que a semana farroupilha fosse o acampamento farroupilha os festejos farroupilha fossem o acampamento farroupilha não o acampamento farroupilha é mais um dos itens que se integram à semana farroupilha é mais um só não existe assim ah porque porque não tem o acampamento não sai a semana não não existe isso a semana ia sair de qualquer forma tu olhar a coisa pronta é maravilhoso é maravilhoso agora você fazer esta comida para depois sentar e comer ela é muito complicada porque você tem que buscar produtos você tem que reunir pessoas pagar missões para cada qual se um falha cria-se um problema entendeu então fazer um acampamento estar no acampamento participar é a coisa melhor que tem agora organizar montar estruturar buscar apoio buscar tudo é muito complicado a importância do acampamento ela é enorme sabe assim comercial assim como cultural porque tudo que se desenvolvia ali dentro era passado para aquela comunidade que estava assistindo então ele ele leva as crianças a conhecer uma nova cultura que a cultura do tradicionalista né desse movimento né desde a sua criação lá em 1947 né através dos primeiros organizadores eles já colocaram dos seus objetivos que um dos maiores objetivos era preservar uma história cultural né e fazer com que ela crescesse gostaria que essa comunidade que nos apoiou que esteve presente até agora que que incentivou essa cultura que sabe o valor desta cultura e deste acampamento né que é uma parte de todo esse envolvimento tradicionalista né que se faça presente que vá lá que incentive porque se o público não tiver presente se as pessoas que gostam deste movimento não estiverem presente o acampamento tende a perder a sua qualidade o seu valor porque a comunidade que faz o seu valor cada galpão que vai estar lá ele tem um grupo que organizou então muitas vezes a pessoa que vai lá para passear para dar uma volta né ela ela não tem um vínculo e às vezes aquelas pessoas aquela entidade que está ali presente encontra uma dificuldade em convidar a pessoa mas eu eu quero estimular também as pessoas que são que vão construir seus galpões lá que acolham se nós formos acolhidos e acolhermos pode ter certeza que nós faremos um grande acampamento também nos preparando para o 2018 que é o centenário do município de Erechim Música Música Legenda Adriana Zanotto